Situação inusitada relacionada ao tráfico de drogas, né? É, dessa vez no Vale do Rio Doce. Um homem, ele foi preso dentro de um cemitério. O caso... É, dentro de um cemitério. Vocês estão olhando por quê? Dentro do cemitério. Hã? Que morto? Estava morto? Não, rapaz, foi preso. O caso aconteceu em Conselheiro Pena. O Ronerson Pinheiro tem uns detalhes. Que conversa é essa? O que esse homem está fazendo dentro do cemitério, Ronerson? Pois é, Nico. Bem estranho, né? Essa história. Esse caso aconteceu na noite de ontem, em um cemitério no distrito de Ferrujinha. Perdão, no município de Ferrujinha, distrito... Perdão. Cemitério em Ferrujinha, distrito de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Ele foi, né? Aprendido, né? Preso pelos militares. De acordo com a polícia, denúncias anônimas levaram os militares ao cemitério, né? Dizem que um comércio de drogas estava acontecendo ali dentro. Ao chegar ao cemitério, os militares avistaram esse homem. Sentado em uma sepultura, segurando uma mochila. Quando ele avistou os militares, ele tentou fugir, mas foi alcançado e também foi preso. Nós vamos ouvir agora o que disse o sargento da Polícia Militar, Érico Tavares. Após essas diversas denúncias, nós identificamos o patrulhamento do local e hoje a gente conseguiu surpreender esse viveiro. Ele tentou, né? Evadir a avalição, mas foi retido durante a fuga. E após a apreensão, a prisão dele, foi encontrado dentro da mochila que ele carregava um revólver 38, com um municiário, né? Com seis munições, mais três munições do coldre. E diversas drogas, cachiche, spank, maconha, crack, muita droga mesmo. E na cidade, né? Para a população local lá, foi muito bom essa prisão. Uma vez que os moradores sempre estavam reclamando desse crack. É muita disputa, né? Com o seu ponto de droga. Bom, Nico, o homem foi preso, como eu disse, e ele indicou para os policiais militares o endereço de imóvel abandonado que ele havia invadido e usava com moradia para se esconder, é claro. Nada de lícito foi apreendido dentro do imóvel. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem afirmou que trabalhava sozinho e vendia as drogas ali, vendia as drogas, perdão, por cerca de 20, né? Com valores que variavam entre 20 e 50 reais. Ele foi preso, como eu disse, e todo o material foi apreendido. História inusitada essa, né, Nico? Inusitada demais, Ronerson. Obrigado, depois você volta aqui. Deixa a imagem aí, bebendo, deixa a imagem aí. Você adentou um cemitério, gente, espia? Lá no distrito de Ferrujinha, pertence ao conselheiro Pena. Conhece lá, Lamone? Distrito de Ferrujinha, antigão, né? Distrito antigo. Aí, você está dentro do cemitério. Você está fazendo aí? Não, a pessoa vai no cemitério. Tem gente que vai no cemitério para fazer as orações dele, não vai? Fazer oração. Não, isso aí não, esse negócio. Isso aí não, não é que nunca ouviu falar isso aí, não. Mas eu já ouviu falar que vai fazer oração. Aí leva vela, não sei o quê, não sei o quê. Saudade, homenagem póstuma, né? Leva coroa. Tem gente que faz isso. Inclusive, no próprio dia dos finados. O dia dos finados é todo dedicado para isso. Ou a isso. Mas fora do dia dos finados, as pessoas vão também. Está saudade do pai, da mãe, vai lá. Aí achou o homem lá. A polícia podia ter falado assim. Aí está fazendo alguma oração. Então a polícia falou, mas você está sentado no túnel, o que está acontecendo? É seu pai, sua mãe, alguma coisa? Não, estou aqui, não sei o quê, não sei o quê. A polícia foi mexer lá. Olha lá, achou treinada lá. Dentro do cemitério, cruz credo. Primeira vez que eu vejo falar isso aqui. O tráfico dentro do cemitério. Que trem inusitado, hein? Como disse o Ronerson. Olha lá, treinada lá. Nosso Deus. Nenhum dos mortos tem paz, né? É. Vender para os mortos? É, você é doido? Misericórdia. É, está vendendo para a gente que está morto no vício, né? Morto no vício, só se for. É. Misericórdia, gente. Ferrujinha, olha. Lugar pacata aqui. Meu Deus do céu. É indo ali para a Goiabeira? Você sai lá? Nossa, misericórdia.